Ladrões explodem caixas eletrônicos dentro de agência bancária no setor Campinas, em Goiânia. Mais informações de mais esse crime, você confere agora com o repórter Luiz Fernando Avelar. Uma cena que está virando rotina na capital e no interior. Caixas eletrônicos explodidos por bandidos. Bancos destruídos. Desta vez, a prática ousada dos criminosos foi aqui, na Avenida Castelo Branco, setor Campinas, em Goiânia. Numa agência do Banco do Brasil. Como vocês podem ver, o estrago foi grande. A porta de entrada do banco ficou totalmente destruída. No interior da agência, mais rastro de violência. O crime chamou a atenção de motoristas que trafegavam pela avenida e pegou os clientes de surpresa. Ontem à tarde eu estava aqui. Quase à noite, a hora que fechou a agência, vim aqui ainda. O depósito não movimentar aí, surpreendido aí, a agência toda estourada. Segundo os funcionários da agência, que não são autorizados a gravar entrevista, os ladrões não conseguiram levar dinheiro. Imagens de câmeras do sistema de segurança de uma loja ao lado do banco devem ajudar a polícia a investigar o crime. Ontem nós registramos aqui uma explosão também em Golvelândia, a pouco mais de 300 quilômetros da capital. O repórter Lucílio Macedo tem agora informações ao vivo sobre as investigações. Dois morreram em troca de tiros com a polícia. Não é isso, Lucílio? Boa tarde para você. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Essa quadrilha começa, sim, a ser desarticulada a partir de agora. Nós falamos ao vivo aqui da Secretaria de Segurança Pública. Foi um trabalho integrado entre as polícias civil e militar. E o confronto aconteceu em Golvelândia mesmo. A polícia investigou essa quadrilha durante mais de 30 dias até chegar a esse momento. Essa quadrilha é uma quadrilha de Minas Gerais, atuava no Triângulo Mineiro e atuava também em São Paulo e em Goiás. Nós temos imagens aí desses marginais agindo. A polícia também apreendeu duas armas de grosso calibre, calibre 12, ferramentas utilizadas aí nas ações criminosas e também explosivos. Para a gente ter uma ideia, como a quadrilha agiu aqui em Goiás, eles começaram no dia 13 de abril explodindo cartas eletrônicos em Campo Alegre. Dois dias depois em Bom Jesus e ontem em Golvelândia. Só que a polícia já tinha identificado esses marginais. Houve o confronto. Dois policiais militares foram feridos, mas felizmente não correm risco. E nesse confronto, dois bandidos levaram a pior. O nome deles, Gabriel Aparecido Rezende e Saulo Magno Ribeiro Ramos. Vou falar ao vivo agora com o doutor Alex Vasconcelos. Ele que é do grupo Antirroubo a Bancos da BEIC. Delegado, muito boa tarde. Obrigado pela participação. Como que as polícias se uniram? Como foram as ações para se chegar até esse banco? Bem, a partir dos crimes que ocorreram na cidade de Campo Alegre, Bom Jesus, os agentes do grupo Antirroubo a Bancos da Polícia Civil voltaram todos os seus esforços no sentido de identificar e também localizar esses supostos autores do crime. A partir das diligências, os agentes conseguiram determinar quem eram, identificaram os quatro autores desses outros dois crimes e também uma região provável em que eles poderiam atuar. Só para exemplificar, nessa última semana, esse grupo esteve monitorando agências bancárias na cidade de Guaíra, no estado de São Paulo, na cidade de Cachoeira Alta, em Goiás e também de Govelândia. A partir de então, a Polícia Civil e a Polícia Militar juntaram seus esforços no sentido de monitorar essas cidades a fim de evitar essas ações, uma possível empreitada desses criminosos e também fazer a prisão deles, bem como a apreensão do armamento e dos explosivos por eles utilizados, o que aconteceu na manhã de ontem na cidade de Govelândia. Lembrando que, como foi mostrado, em Govelândia eles também explodiram caixas eletrônicos. O confronto entre a polícia e esses marginais aconteceu do lado de fora, mas dois marginais estão foragidos. Como está o trabalho da polícia nesse momento para tentar capturar esses marginais? Bem, como com esse grupo foi localizado o material para acampamento, bem como dissimulação, as equipes da Polícia Civil e Militar continuam em campo tentando localizar esses dois elementos que já foram previamente identificados pela Polícia Civil, inclusive já vão ser representados mandados de prisão. Almir, com você. Delegado, é só esse grupo ou tem outras quadrilhas nessa mesma modalidade agindo em Goiás, que é o novo cangaço, infelizmente chegou, parece que de vez aqui em Goiás, né? Almir, a intenção das polícias, bem como a Secretaria de Segurança num todo, é tentar fazer com que esse novo cangaço não chegue a Goiás de forma efetiva, que essas primeiras ações que estamos tendo no nosso Estado sejam coibidas, os indivíduos já estão sendo identificados, as quadrilhas já estão sendo monitoradas. Realmente não é apenas uma quadrilha que está atuando no Estado, temos pelo menos outras duas quadrilhas em atuação, mas as Polícias Civis e Militar vêm juntando seus esforços de maneira integrada a fim de combater a Polícia Militar no sentido de evitar o crime e a Polícia Civil no sentido de identificar esse criminoso e realizar a prisão dos mesmos. Ok, delegado. Em relação à explosão do caixa eletrônico hoje em Campinas, só para encerrar rapidinho, Luciana, tem alguma informação, alguma investigação em andamento nesse cargo? A Polícia Civil já esteve no local, já fez os levantamentos preliminares, já está no encalço desses criminosos e pretende apresentá-los à imprensa já nas próximas semanas. Obrigado pelas informações. Luciana. Ok, parabéns pelo trabalho aí, integrado, Polícia Militar, Polícia Civil. Obrigada, boa tarde, delegado. Boa tarde a você também, Lucir Macedo, pela participação. Vamos, claro, acompanhar essas investigações. Legenda Adriana Zanotto